Música Eu já estou com 70 anos, nunca a gente pensou na vida que um dia ia sair uma obra dessa aqui para a gente, né? Que vai servir todo mundo, para os arroizeiros, para a comunidade, para as outras comunidades aí. É o que a gente torceu para sair essa obra aqui para nós aqui. Música Música